Diogo perguntou... Ah, o pessoal está discutindo aqui que teve um cara que falou sobre ouro e deu um número errado, alguma coisa assim... De onde vai vir tanto dinheiro? Por exemplo, se o Bitcoin Bond existir, já vai começar a sugar o dinheiro dos títulos públicos, isso que é um mercado maior do que as das ações. Quanto é que existe no mundo de título público? Se um país lançar um título público que metade do dinheiro está na mão de um scroll, lastreado em Bitcoin, e no ano que o Bitcoin sobe, o cara não paga nenhum bônus, e ele, por causa disso, começar a captar o dinheiro por um quarto ou um quinto do dinheiro que ele captaria fora dali, vários países não vão fazer igual? Você acha que a Argentina, que esses países todos aí não querem mandar o UFM tomar na bunda? Mandar o caralho, o sistema convencional, e captar muito mais barato? A questão é que adotar o Bitcoin é vender liberdade por dinheiro. Os países são insustentáveis. O Estado americano, o último semestre que ele teve um superávit foi com o Clinton, acho que você não era nem nascida, não é isso? Não. Pois é. O governo americano não tem nenhum mês de superávit. Eles vão precisar vender algumas alforrias. E uma das maneiras de você vender um pouco de liberdade dos escravos é você autorizar Bitcoin. E o país que fizer isso vai ganhar dinheiro e vai atrair as pessoas, os talentos, a riqueza dos países que não fizerem, não é isso? É, deixa eu só responder o Vitor aqui. Ele está perguntando o que é Bitcoin Bond. São títulos lastrados, entre aspas, em Bitcoin que o Salvador estava emitindo para... Ele prometeu emitir. Ele prometeu emitir. Só que aí foi a governo americana, a FMI ameaçou o cara, ele está sofrendo uma pressão gigantesca lá, né? E aí está postergando, está postergando, não existe ambiente, não tem ambiente. O problema é que depois que o Bitcoin passou a lei do Bitcoin, os títulos no mercado internacional do El Salvador despencaram. Hoje em dia ninguém mais empresta, ele está fora do sistema internacional. E ele tem bônus para vencer no início do ano que vem. Então ele vai ter que levantar dólar. Se ele não levantar dólar, ele vai dar default. As três alternativas hoje de El Salvador é lançar esse título, dar calote na dívida internacional dele, se fuder, porque inclusive a moeda deles não é soberana, é o dólar. Ou a terceira alternativa, que é ficar de quatro para a FMI e dar para trás na lei do Bitcoin. É, mas qual você acha que é o mais provável dele fazer? Acho que é emitir, né? O bonde e ficar na dívida. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei que tipo de pressão, de ameaça esse cara está sofrendo. Mas se ele não fizer, outro país vai fazer. Vai aparecer alguém com culhão aí, meter bronca. O Samson Mall está dedicando a vida a isso, inclusive a apresentar isso para vários governos e tal. E demonstrar para os caras que tipo assim, para o emissor do título, o risco é zero. O cara vai vender um título de dívida do país, ele vai pagar uma renda em dólar. No ano que o Bitcoin não subir mais do que X, por exemplo, El Salvador, em dezembro, o que ele planejava era pagar 6% ao ano. No ano que o Bitcoin não subisse mais do que 12. No ano que o Bitcoin subisse mais do que 12, a metade do dinheiro que está comprado em Bitcoin ia vender um pedaço para pagar o lucro da galera. Não entendeu o que eu estou dizendo? Entendi. Não, eu vi essa... O cara só vai pagar o país, se o Bitcoin subir 10 anos, o país não vai pagar bônus, nada vai ficar com dinheiro de graça na mão. E o país não na hora nenhuma se expõe a nada, nem o risco do Bitcoin, é só bom. Então, como é que chama? Como é que chama? O risco do cara que compra o título, ele se expõe ao Bitcoin, mas no longo prazo, desde 10, 20 anos. E o país não se expõe em porra nenhuma, inclusive o risco dele é pagar bônus no ano que o Bitcoin não subir. Então, de qualquer maneira, ele ia reduzir o custo dele de captação, fixo, garantido, ainda podia reduzir mais se o Bitcoin subisse eventualmente. E o cara que está comprando o título, ia ter uma renda em dólar, se ele receber isso na Liquid, não paga nem imposto, não precisa declarar em lugar nenhum. Inclusive, o Bukele prometeu que se comprasse 100 mil, ainda dava passaporte, não sei o que. Mais um exemplo aí de venda de cidadania por dinheiro, né? Portugal, Espanha, todo mundo tem isso. Os caras estão vendendo passaporte aí, doido, porra. Se você tiver habilidade útil, se você tiver dinheiro, qualquer país do mundo livre vai querer você. Se um país proibir Bitcoin, é melhor ir embora, velho. É melhor ir embora, não é pra você impor sua presença onde você não é bem-vindo. Especialmente contra pessoas que têm arma, né? Pois é, principalmente contra quem tem um exército pra ir lá tomar tua casa, tua esposa, filho. Você tem um vizinho vagabundo que não gosta de você, você vai querer ficar ali com arma, matando gente? Não, meu irmão, essa casa é cá fora, não é isso ou não? Com certeza. Ó, Renato, tu acha que a gente já tá numa recessão ou tá chegando ou não vai chegar? Eu vi muita gente falando de recessão, mas eu sinceramente, assim, né? O cenário macro inteiro tá dando uma queda, mas eu não acho que é recessão, não. Você acha? É isso, é isso. Hoje em dia, não existe mais sinalização de mercado espontânea. O mercado é definido por decisões políticas. O governo pode imprimir dinheiro infinito pra comprar qualquer porra. E ele pode, como ele tem em estoque, a títulos, a ações, a porra toda, começar a vender o que ele quiser a qualquer preço. Hoje, quem define o valor das ações, a atividade das empresas, quem define o valor do dinheiro, que acaba, consequentemente, definindo o nível de atividade econômica, que atividades são viáveis e quais não são, é uma decisão política, não é uma decisão de mercado. Não existe capitalismo. Hoje nós vivemos um crônico capitalismo, um capitalismo de compadrinho, que os amigos do rei têm a informação primeiro e têm acesso ao dinheiro mais barato, e quem não é amigo do rei, não sabe porra nenhuma, vai levar o ferro e tem que pegar o dinheiro depois e se fode, não é isso? Tá do efeito cantilhão, né? Exatamente. Se os caras lá do Fed, mês que vem, arregar, dizer, não, não sei o quê, a gente quer popularidade, quer ajudar o Biden na eleição, não vai ter mais aumento esse ano, beleza, as ações vão ao time high, o Bitcoin vai bater 100 mil dólares dentro de dois meses. Se os caras continuarem a vender ativos e a subir juros, a tendência é que essa porra continue a cair. É simples assim. A única maneira do Bitcoin não continuar casado com os mercados é ter uma notícia idiosicrática do Bitcoin. Esse não do Bitcoin bond é um exemplo de uma das coisas que pode acontecer. Uma outra coisa é um fundo soberano, saudita, seja lá o que for, o pessoal tá vendo que é o saudita, que é o long da Finex. Se aparecer que os sauditas compraram centenas de milhares de bitcoins, bomba. Se a Rússia, por exemplo, liberar geral dos cidadãos dele, começarem a receber, pagar, não sei o quê, bomba. Inclusive, tem várias coisas que podem acontecer que podem explodir o valor do Bitcoin. Agora, idiosicráticos, do próprio ativo. Se não acontecer alguma coisa no mercado próprio do Bitcoin, o Bitcoin vai continuar dependendo do comportamento geral dos mercados. E o comportamento geral dos mercados depende de posição política, do que o Fed vai fazer. Os caras podem tabelar preço, porque eles podem imprimir dinheiro infinito, e porque eles têm ações, títulos, pra inundar o mercado, tabelando o valor do juro. Quando você tabela o valor do juro, você tabela o valor dos ativos. O valuation de um imóvel, o valuation de uma ação, de um título, é feito pelo desconto, o fluxo de caixa projetado, descontado da taxa de juro. Se você define o valor da taxa de juro, você define o valor dos títulos, dos imóveis, das ações da porra toda. Se for 0% pra você comprar uma casa, você compra uma casa de infinito valor. Você não paga juros nenhum e mora na casa de 10 milhões de dólares, não é isso? Se a porra for 20%, 30% ao ano, você não vai financiar a porra nenhuma, nem uma casa de 50 mil, não é isso? Que em 5 anos vai pagar 3 casas, não é? Exatamente. Vou ir mandando aqui... Bom... Cara, eu acho que é isso aí. Você sempre dando muitos insights bacanas. Eu acho que eu não tenho nada mais assim do que perguntar. Se quiser falar mais alguma coisa, o que você acha importante. Eu tava... Deixa eu te falar aqui. Eu tava... Eu baixei aquele livro da Poneurologia, Psicopatas no Poder, e eu tô lendo ele agora. André Olava Kellen. Eu tô lendo ele agora. Porque você fala muito disso no livro. E aí depois eu fui procurar melhor o que que é, né? Pra ter uma ideia. E eu vi que tinha um livro sobre. Fui assim, pô, muito bom, velho. Aí eu baixei o livro, li, inclusive foi o Olavo, né? Que fez ali a... A psicologia de pessoas que vivem sob regimes totalitários não é igual. Não é a mesma psicologia, não é a mesma... Tem o Lylee Roster também, que é um psicólogo que tem a personalidade esquerdista. É uma outra psicologia e é uma outra psiquiatria. É uma outra área da medicina. Inclusive... Um dos caras que a gente dedica o livro é um dos caras que criou uma área da psiquiatria dos adolescentes, a herbiatria, né? Que era o Chipkevique que estuprou mais de 300 meninos, né? Era... O cara era professor doutor da USP e tal e drogava os meninos, não tinha droga hipnótica. E filmava, inclusive, dizia, chupe, não sei o que, diga que tá gostoso. O cara jogou as fitas fora e o lixeiro ainda tinha um videocassete e foi ver o que tinha na fita do lixo do doutor, né? Aí acabou saindo no ratinho a porra toda, o cara estuprando todo mundo. Isso é uma área da psiquiatria. Isso é uma área da psiquiatria. Não é normal. Inclusive as pessoas que são normais, muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Poucas pessoas querem ir pro céu. Poucas pessoas querem ser salvas. Poucas pessoas querem ser livres. A maioria das pessoas querem ser crianças. Uma criança não quer liberdade. Ela quer limite. Ela quer segurança. Ela quer saber que de noite o papai e a mamãe vai abraçar ela, não é isso? Que ela vai chegar, vai ter comida, vai ter banho. Ela não quer ser livre. Ela quer ser segura. A criança... A criança... Porra, não quer... A criança quer liberdade absoluta, é que ela quer responder as consequências do que ela faz ou ela quer se sentir segura? Você... A criança tá desesperada, pode perder a mão. Se você abraçar ela, ela sentir que o papai e a mamãe tá ali, ela para de chorar, tá tudo bem, né? Pode estar com a mão esmagada. Se a mamãe tiver ali, papai tiver, não tá tudo bem, amor e tal. Eu tô aqui e acabou. A maioria das pessoas são crianças mentais. Elas só querem se sentir seguras. O problema é que na hora que você renuncia à sua liberdade pela sua segurança, você perde tudo. Você não tem umas porra nenhuma. A maioria das pessoas quer ser escravo. Isso, infelizmente, porra, é um fato da realidade e sempre foi assim desde Aristóteles. A questão é que a maioria das pessoas, mesmo não querendo ser escravos, eram obrigadas. Agora elas têm a opção de comprar Bitcoin, né? Exatamente. Na hora que você tem dinheiro, tudo que você for, você vai ser mais. Se você for egoísta, você vai ser mais egoísta. Se você for cruel, você vai ser mais cruel. Se você for bom, você vai ser melhor com mais dinheiro, né? Tudo que você faz, com milhões, você vai ser mais. O Bitcoin vai amplificar tudo que você já é. Vai sectarizar as pessoas. Isso. Você gosta de comer carne, você vai comer mais carne e mais qualidade ainda, né? Se você gosta de namorar, vai namorar mais, né? Se você gosta de ir para a religião, você vai dedicar mais tempo a isso que você vai ter mais tempo livre. Isso. O Bitcoin vai dar liberdade das pessoas e poder das pessoas serem mais de tudo que elas são. Isso. Com certeza. Assina embaixo em tudo isso que você falou.